O Graziano falou, ó, tem aqui, o Graziano falou, é, o diferencial é Dana, não, o Chevette não usa o original Dana não, só a Chevy, o Chevy 500 vem com Dana. É, o Vecta GSI é um ícone, é, aonde? Para de vender o peixe, anos 90, anos 90 nós queria tentar vender essa Imbira, ícone é quem conseguia vender esse carro, pelo menos, se sai 50% do preço que pagou. É o ícone, ícone de satanás. É o ícone da lixeira, para você ir lá e esvaziar a lixeira, sacanagem, meu foda, não brincando, mano, a vela não. Você era doido para vender a desgraça e comprar um santanão. Não, você é louco, é, é, santanão, ou então um quatro cilindros, vai para você fazer 5 quilômetros por litro lá e passar. Ele falou, ele falou, ele falou, é um ícone, por que que eu lembrei daqueles, daqueles tranca-rua, aqueles caras de macumba que é ícone também? Pois é, meu irmão, é nada. Aí, ó, o Graciano, ele falou exatamente a verdade, é rejeito de europeu, eles não quis, botou tudo num pallet e mandou para cá. Botou tudo no, como é que é o nome, é, no navio e mandou para cá. Aí, ó, o Brasil, aí faz a propaganda dizendo que é ícone, aí a galera aplaude, bom, menino, tá doido. Eu lembro, moço, de um conhecido falar assim, o que que você tem? Eu tenho um casamento vermelho. Toda hora é assim. O que que você tem? Eu tenho um casamento azul. Pode saber, opa, obrigado. Pode saber que é o... Obrigado, vai. Pode saber que é o... Que é o tal do Astra, fake doi. Fê, igual encochar a mãe no tanque. Estão bolinando demais, chegamos, vamos ficar com raiva no chat. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão.